Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós num lugar afrodisíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastar, se ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem Jorge Mantendo o pé no chão, pois eu sou bem de brasa Cê sabe que o pensamento é tipo Red Bull hoje, cria asa Cê sabe que eu vou lá pra NASA E hoje eu vou meter um pé no seu peito e cê vai meter um pé pra casa Ah, vai fumar charuto, acabei de achar o Rafa Moreira, que assisti o Naruto Tá ligado, Rafa Moreira, cê tá ligado Você é feio ainda, por mais você dar seu rabo Aham, só que agora é diferente A luz do meu cabelo iluminando minha mente É isso que cê vai entender Nesse anzol, luz do meu cabelo, uma rapa no cérebro ou faz sol Brão, faz sol Peguei tua mulher pra tu largar de cê num gol Então tá ligado, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu Aham, sua rima não é boa pra tosse Mas idiota que trata a mulher como posse É um otário Mano, é que eu me adianto Esta não passa, mano, onde eu moro, espírito santo Tá ligado aí, moleque, vai se lascar Sociedade é anos assim, não é eu que vou mudar Então cê tá ligado, sociedade é hipócrita Tá ligado aí, moleque, pega mesmo, rima e anota, tá? Aham, mano, vou notório Hipócrita e agora o dreca é contraditório Mano, cê sabe que eu sou cria Mano, respeita as mina Hoje a atitude que muda é de hoje em dia É de hoje em dia Tá ligado aí que vou até a cordilheira dos antes Aham, você fala pra caralho, vai tomar no seu rabo Vai tomar no rabo, vai tomar no rabo E aí, vamos lá Barulho para as rimas do PTK Dreca 1 a 0 PTK e cavate Cola pra cá, cavate e muita treta E aí Esse o dreca não presta, mano Vai, quem terminou, quem terminou começa Vai que vai, muita treta, é você, filho Chama a vibe dessa galerinha Vão pro alto Cabate, minha aba Boita, cavate sua cova, ae Seu babacão, vai tomar no cu Entra pro caixão Ae, ó, ó Ae, ó Essa do cavate já mandaram Cê não foi suficiente Agora eu vou explicar aqui no presente Sabe por que? Essa é a patente Vários cavaram, mas na hora de me enterrar Ficaram bem ausentes Ae Minha mente se expande Não ficaram com medo Só faltou outro caixão Por que sua bunda é muito grande Sua vagabunda Sua cara é de prostituta imunda Sigo no caminho pra você Pro campeão do palíngua Pois é muito sapovinho Se for pra caixão Você é meio de dinheiro Você sabe quem é o palíngua Você é fofoqueiro Fofoqueiro? A culpa não é minha Se seu cú já rodou o bairro inteiro Ae Mas eu perdi E eu tô a pato me fodendo pra você Ae, ó Mas eu vou falando Você rima pra agra da plateia O que tem de pederagia Falta na ideia Você tem que perder Um pouco no caminho Eu faço o que eu sou E você é só o Zé Povinho Você é Zé Povinho O que eu falto de ideia Só quando falta te dar pro vizinho Sua prostituta vai tomar no cu Sua rima é pior que você E bem mais vagabunda Mas ei Você não dá nenhum cascalho Tá falando de bunda Já provou E tá recomendando o seu trabalho Não tá dando para entender Esse daqui tá dando Que na roda quer oferecer Terceiro 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 Pelo amor de Deus E aí Tô relaxado, cê é louco Vamos fazer votação Barulho para as rimas Do Moita Treta Cavate Calma, calma, votação Mãos para o Moita Treta Mãos para o Moita Treta Mãos para o Cavate Vai que vai PTK e Moita Quem começa agora tem que tirar Impa, ganhei Moita começa Eu quero ver, eu quero ver Sobe Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu vou bater nesse falso profeta Bote-se PTK e fazer gol de bicicleta Presta atenção Que nesse momento Você entra em contradição Minha rimembrada Se eu sou PTK é na aldeia Que hoje eu me sinto em casa Cê tá entendendo o que eu bicho Cê sabe que PTK é bola Para os trouxa que é índio Vai tomar no cu o seu retardado Que se foda os índio Faz chuva Dança da chuva Que pra você tá moiado Seu desgraçado Então fala mais alto Que hoje eu não tô te ouvindo É a dança da chuva Mas você que tá cuspindo Aê Tá entendendo? Pode parar Mas nem se alaga Isso hoje cê vai me ganhar Eu chego no capricho Tô cuspindo na sua cara Seu MC lixo Tomar no cu Vou te bater da noite até a sul Essa é a ideia Lixo pra você Mas até agora eu agradei muita plateia Aê Fala que essa revolta Esquece que não é você que vota Sua puta Sem conduta É assim Eu não adianto Você é tão vagabunda Que até o espírito ficou santo Eu sou do espírito santo Até Fernando de Noronha A distância é grande Pra você passar vergonha Aê Mano É aliado E hoje sua vergonha Que te fez derrotar Maravilha Barulhos para as imas Do Moita Trata PTK PTK e Kazati Semifinalistas einfach numa Seplane TEME Affiliate Eq E aí E aí